E aí, o que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Fala galera, beleza? Então galera, tamo aqui mais um vídeo de FACTSON JOGES E mano, olha esse vídeo, eu tô com uma idade muito boa pro vídeo de hoje Bom, primeiro, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Bom, eu descobri aqui que se você está barra calendário E se você clicar pra marcar a presença no dia de hoje, no dia de amanhã, depois de amanhã e por aí Todo dia que você marcar, você vai ganhar um dinheirinho, beleza, cara? Só de você entrar aqui e tá clicando se chega alguma coisa Então é uma coisa boa, mano E outra coisa, galera, também que eu descobri, mano É que aqui tem uma Warp VIP, cara Então vamos tendo uma entrada lá pra ver como que é, mano E vamos ver, né? E aí, só tamo aqui na Warp VIP E vamos ver como que ela é Bom, aqui tem uma parte colorida que é pra loja de correntes, galera O que que tem aqui? Tem todos os correntes, mano, pelo jeito Eu achei bonita essa parte Aqui tem um baú gigante que creio eu que seja o quê? Ah, galera, olha que legal Olha aqui embaixo É da bando, meio espírito e espada Dá pra palmar essas espíritas de CNPC aqui Tipo, tu larga aqui, mano Ó, teu clique já era, mano Valeu? Achei uma boa Bom, tem comida Plantação Aqui ainda não tem E variados Ah, legal O que que tem de variados? Ah, olha, legal Tem até os blocos do Nether já que quer desativar do Nether, mano Ah, é uma boa Aqui tem uma árvore gigante que tem o quê nela? Deixa eu ver se tem Barra Fly Barra do ar Ok, não tem nada aqui, né? Beleza, galera Descobrimos que não tem nada de interessante Mas e ali? Ah, galera, ali dá pra vender os discos, né, mano? Que legal Deve ter o Nether PC aqui embaixo Que também tem isso Vamos entrar nessa crafting table Aqui vem o que tem, galera Que vem de Shopping VIP Aqui tu tem uns pares de bloco Tem TV de rock, né? Tão caro o personal E tem os variados Tem os minérios pra vender Por mais caro E... Nossa, dá pra comprar os geradores Nossa! Galera O gerador mais barato Esse aqui é mais barato? É 180 mil, mano A gente tá quase na metade do caminho Não, a gente tem 40 mil A gente tá com os 40 mil do peito É da 80 mil Tomou quase lá, cara Então eu acho que a gente tá com isso aqui bem rápido, mano Bom, vamos digitar o Barra Warp Mano Aqui é o Mobile Spawn VIP, mano Aqui, você tem aqui pra... Ó, aqui é perto da VIP Você pode comprar item E dá pra vender, mano E olha aqui como funciona Vamos mudar pra vocês, mano Aqui Olha, que fácil Você fica aqui só batendo aqui no Mobile Ele não te dá hit, deixa eu ver Ele não te dá hit E você tem que ter que tentar, cara É muito simples, cara Deixa eu ver Nossa, derrubou o arco Qual é a chance de dropar um arco Vai ganhar dinheiro Dá pra um arco, mano Bom, galera Esse aí foi o Mobile Spawn VIP Ele tá fazendo uma explorada, cara Tem bastante coisa até, mano Olha só Tem aranha Tem esqueleto Tem creeper Tem zumbi pigma Tem zumbi normal Aqui dá pra conseguir ouro até, cara Esse é bom Cara, eu achei muita coisa legal aqui, mano Vamos dar uma vendida E ver como funciona Dependendo Eu e o Pei Vai ficar aqui umas horas Pegando aqui pra conseguir, né Ó Deixa eu ver 8 coins 13 coins 8 coins 46 coins Esse aqui foi 7 Carne podre Então tem que matar zumbi, cara Pelo jeito Eu que gente é matar zumbi Ó, uma coisa que eu descobri também Que se a gente tá barramina Dá pra você entrar pra fazer E os bichos fora, galera Hehehe Bom, agora, mano Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês É que eu e o Pei Precisamos ter um lugar pra uma base, mano Se tiver algum inscrito Que estiver jogando aí, mano A gente vai um lugar muito bom Pra bater longe já, mano Comentem no vídeo, mano Que você vai estar sendo recrutado Provavelmente, talvez Pra fazer uma base Porque a gente vai ter uma base E precisa de uma coordenada Bem longe, cara Então, galera Essa é a sua chance De entrar na facção Ou de participar do vídeo, mano Então é isso aí, cara Já comenta aí, né Que ele é um Pum, pu, pu Galera, outra coisa que eu queria mostrar, mano É que tem o Arp Cassino, mano E é só pra vídeo Eu quero mostrar pra vocês Como funciona, mano Aqui, ó Seja bem-vindo ao Cassino da Crafty, mano Se comprar Se comprar O que comprar A xixi Eu vou comprar 10 11, vai Então a gente vem aqui, olha Ó Último jogador Perdi Tá bom Perdi 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 Pô, perdi todos Bom, vamos entrar na máquina Aquela ali me deu azar Perdi Perdi Ó, ganhei uma vez Ah, quando ganha pro minério Olha que eu ganhei Será que valeu a pena? Eu não sei se valeu a pena Quanto que vale um diamante Mas vamos jogar mais Eu gostei Tá, eu comprei Meio pack de Cassino Vamos jogar aqui, olha Vai Vamos, vamos aqui Nessa máquina Aqui, olha Tá bom, galera A gente tem A gente jogou no Cassino Aqui, tem um montão de coisa Aqui Vamos tentar vender O PC lá Vai Cadê? Ah, é lá, é lá, é lá É aqui, galera Ou é aqui Não, é aqui, olha Eu lembrei A gente vem aqui Sobe e vai ter os minérios Ah Bom Galera, é o seguinte, mano Esse vídeo foi mais pra Tipo, pedir pra vocês Fazerem uma base pra gente Não fazer uma base não Achar um lugar pra vocês Fazer uma base Pra gente conseguir o time Tem que falar que eu tô sem campeão Hoje, então a gente Não tem muito como sair Procurando a base Nem explorar nada Então eu decidi fazer o que, mano Eu decidi sair Nova explorada no servidor E descobri que tem muita coisa Até, cara Eu gostei, mano De verdade Eu realmente gostei, mano Bom, gente Descubriu umas partes Coisa vinte Uma coisa normal também Que é bem divertente de fazer, mano Então Se você quiser entrar no servidor Aqui e você for vindo E dar pra explorar daqui É uma boa, cara Então é isso aí, mano Estamos já com 12 minutos de vídeo Agora Que aí desceu Vai ficar uns 3, 4 no máximo Então é isso aí, galera Espero que você gostou do vídeo Se gostaram, deixe o like Amor de comentar Se inscreve no canal É isso aí, galera Espero que você gostou do vídeo Falou Fui Oba